Operarei a máquina de outro, ao time de um do canal e a É daqui na esquerda que trai o ovo, pra fazer outra máquina rodar É daqui na esquerda que faz o ovo, pra fazer outra máquina rodar É o bovão, e aí em cima! Oh, 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 olha as palmas Oh, 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 quero ver capoeira jogar de novo Oh, 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 oh Oh, 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 quero ver capoeira jogar E, enfim, eu digo, tudo isso não é só pra incentivar Um país assim como o nosso, o progresso não pode parar Um país assim como o nosso, o progresso não pode parar de novo Oh, 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 oh Quero ver capoeira jogar de novo Oh, 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 oh Quero ver capoeira jogar Bahia, 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 minha terra, terra de São Salvador Ai meu Deus que terra linda, ai que terra com tanto amor bonito Bahia Bahia Comigo Bahia Bahia Eu não sei se está sonhando Mas um dia que eu sonhei Eu sei que eu te amo Que eu sempre te amarei Bahia Bahia Ó o coral Bahia Bahia Eu não sei se encolhar Eu não sei se encolhar Eu vou te contar do mar Eu chego aqui o que ele E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, ninguém parado. Se tiver só, ginga sozinho. Vamos lá. Vai, Renato, tem dois. Cada um com seu jeito de gingar, só movimentação de braço. Ginga embaixo. Sai do lugar, se movimenta. Para as cotas, relaxa. Vai, dois, anda. Tá ok, troca mais uma vez. Troca. Alô, mais uma vez. Gingando, vai. Todo mundo, sem parar, não para. De frente, para cá. De frente, professores na frente. Separa, relaxando, perna flexionada. Relaxa o lombar, pescoço. Relaxa as minhas costas, perna flexionada. Relaxa o pescoço. Sacode, né? Responde, pra cá. Apaga. Dois, vamos lá. Vem. Para. Para aí, para. Lateral, outros. Três, cruzas, vamos lá, gente. Pera aí. E aí, queixada, aqui atrás, ó, ah, ah, troco braço, vai, vai, troco braço, vai, gigante, só gigante agora, ó, só gigante, gigante, gigante de frente pra cá, vai lá, quebrada a gêmea, frente pra cá, frente pra cá, vai. E aí, queixada, sai de um carro, tira. Solta o braço, solta o braço, solta o braço, solta o braço. Tá caralho, tá caralho. Tá caralho, tá caralho. Ok, relaxando. Relaxa. Ok? Vamos abrir, calma. Já fui, já quis fazer. Vamos fazer várias rodas agora, tá? Com o ritmo daqui do palco mesmo. Vai pegar o berimar, o ritmo daqui, o comando. Faz uma roda aqui. Essas são várias rodas aí, vai. Vai no comando, olha as rodas. Canta. Vem pra cá. Abre, chega pra lá. Chega pra lá, vai. Eu também quero ver. Chega essa roda pra lá. Vamos começar a jogar devagarinho, brincando. Jogo devagar. Vamos cantar. Cadê o couro? Começa devagar. Começa devagar. Devagar. Vamos abrir aí. É embolado. Vai lá. Quem não está participando a rama. Corre, corre a água sem chuveira. Corre a palma. Cadê a palma? Cadê a palma? Água do corpo é doce. Eu também quero beber. Cadê o canto? Água do corpo é doce. Eu também quero beber. Vamos desembolar, ei. Cintura desprezada. Jogo de camisa. Jogo de camisa. Ó, menino, essa roda aí. Quando eu morrer, Corre a água sem chuveira. Quando eu morrer, Corre a água sem chuveira. Água do corpo é doce. Cadê o Jogo de camisa? Quero beber. Água do corpo é doce. Eu também quero beber. É a água do corpo é doce. Eu também quero beber. Água, Jogo de camisa. Eu também quero beber. Paraná, ei. 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 Cadê o pão? Meu couro! 해! E agora nesse mundo, dinheiro é da terra do levo, Agora pra trás, já passou o que eu dava, Agora pra trás, Da dinheiro que gosta da cana, Do meduca, agora, Da dinheiro que gosta da cana, Do meduca, da dinheiro, Não gosta de cabinha, Da dinheiro que gosta do padrão, Não mexa com o marimão, Não mexa com o marimão, O misério morriu, Vamos acelerar os primeiros joittinhos, Vamos acelerar os primeiros jovem... E nós vamos acelerar os primeiros jovens, Vamos acelerar os primeiros jovens, Vamos! Vamos acelerar os primeiros jovens, O que eu tenho de tornar, Música 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 O esquilo de Brasília também A borracha do Paraná O Pernambuco, o papagaio e a ratinha Eita ratinha! Daqui do rio, a isco de Angra O tigre, daqui do Iguaçu O dragão, aqui do Rio, do Novo Iguaçu também O tigre, aqui do Rio O gangorou O químio, aqui do Rio Macaé, do Cabo Frio O macaé do Cabo Frio O morcego, aqui do Rio também A paz, chega mais A paz do Rio Moedo e Petrópolis Chega mais, chega Moedo e Petrópolis O bolo está apresentado Aqui do Rio De Mola De São Paulo Gasparzinho da Alemanha O papo, aqui do Rio A Gigi Mancha Mancha Você do Rio também Apresentei todo mundo E também os convidados Que vieram com júri Do festival Mestre da Pondina Tá embaixo Pondina, tá aí? Nathanael De São Paulo Cadê? Cadê? Cadê o budinho? Fudo, sumiu Cadê? 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 Música 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 que estão com a gente, teve início, outros que estão entrando, outros que estão olhando, sem que esse é o nosso trabalho, nós estamos tentando melhorar o nosso trabalho, todo o processo é bem ligado logo. Então vamos lá, vamos participar da roda aí. A gente vai jogar bastante. 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 Amém. 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 Amém.